bom olá pessoal bem vindos dan robson de manada já deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal gente hoje vamos ver o nosso tem chin trouxe lembrando é toda segunda-feira a gente vai lá fazer uma das nossas compras da semana que agradecer de coração o pessoal que ainda apoia o canal aqui pelos pics ok valeu aí pessoal romero o careca gm tá lá em cima aquele verdinho nosso fixo da tela também vai todos os dias rapaz 10 da manhã e depois às 6 da manhã às 3 e das 6 até às 11 então se você entrou agora estou em live entra lá junta pontinho tá lá e vê aqui ó trovo ponto live barra dan robson está tendo sorteio estamos sendo oficialmente patrocinado uma empresa informática pode revelar isso depois de você não contato mas já está tudo certinho vai trazer sorteio para vocês de periféricos informática rapaz como fazer isso aí assiste a live junta pontos esse pontão direito você pode participar dos sorteios então uma lojinha com tem mais de quatro mil platina à disposição para vocês falou e também tem um sorteio de frames diariamente na parte da tarde da noite beleza então vamos nós tirar nossos comerciais obrigadão todo mundo apoiando a gente aí opa se eu tirar aqui né muita coisa na tela eu sei mas dama conta comercial tem que comerciais rapaz é mexando 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 na us vamos lá show só tirar aqui e bora lá mostrar pra vocês o que temos rapaz eu tô fazendo live todos os dias confesso que ontem a gente fez umas lives em sábado e domingo foram muitas coisas muitas emoções vivendo esse momento lindo vamos lá gente primeira coisa você vai vir aqui ó tá nos sindicatos aqui em cima você precisa de fragmentos a essência de aço tá onde você consegue esse de aço primeira coisa tu vai liberar todos os pontinhos azul tá gente tudo já piscando aqui na sua tela tudo já piscando na sua tela e faz tudo para ter depois que você cria essa já vinha e vai ter uns alertinha desse aqui ó também da essência de aço tá isso aqui só consegue depois você fizer todos os pontinhos azul piscado aí tem que fazer tudo não tem jeito tá para depois ter acesso a isso aqui beleza depois fazer uma missãozinha daqui eu gosto de fazer sobrevivência ou que tem gente que prefere fazer isso aqui show agora lá você vai vir aqui no nosso tenshin aqui ó sindicatos e vamos lá vamos ver o que ele tem tá uma vez semana você vem aqui e faz uma comprinha vamos lá visitar ele não sei rapaz não tem a menor ideia do que ele trouxe lembrando gente temos lives de manhã dez da manhã até as três da tarde todos os dias temos lives das seis até às onze da noite e os sorteios são só noite tá de manhã o pessoal que entra lá a gente vai estar jogando como no pontos e de noite é sorteios vem falar com ele aqui começar e aí mestre honras de aço que temos tem curva meu o meu deus tá quantas curvas 55 de aço por curva 50 mil curva é sabe que não é ruim eu pego aqui uma hora e meia eu pego uma hora e meia eu vou pegar vou pegar vou pegar curvinha vale a pena eu vou fazer aço hoje recupero tá bom pegar um decodificador de riven ok e vamos pegar se o que sumiu né deixa eu pegar aqui 55 de aço pela curva 50 mil vale a pena vou comprar eu tô precisando não gosto quando fica abaixo de 2 milhão me dá uma angústia beleza show e você também pode trocar aqui outros itens com adaptadores tá gente opa aqui adaptadores tá tem umas coisinha também interessante aqui ó que vale a pena até tem uns bichinho aqui você fica a seu critério show bom agora vamos a trocar e lembra eu troquei essência de aço por um decodificador de riven e também por curva agora a gente vai fazer o que durante a missão do aço você vai pegar fragmentos de riven com cada 10 fragmentos de riven você pode trocar por um riven aleatório mas dá para trocar tá tu vai vir aqui ó pode ser a terra na terra na terra na terra só na terra tá vigília de ferro clica aqui vamos lá pegar um riven pode vir qualquer coisa tá meu aleatório é bem aleatório pode vir de pistola pode vir de sal pode vem de de outras arminhas se for um riven muito chato eu uso decodificador de riven também porque ele já automaticamente já libera tá perto aqui e vamos lá ver o que nós temos é um npc aqui tá bem no cantinho da gente vai ficar bem no cantinho vamos lá vamos ver sobre escadinha aqui tá vai vir aqui falar com ele aqui ó ok e vamos ver aqui ó tá custa 10 segmentos de riven caraca 3 mil tem vai dar para muitos anos para trocar isso aqui viu clica aqui e comprar tá beleza aí tu compra esse riven aleatório da gente se você não tiver espaço gente ó tem que comprar espaço de riven tá custa 60 não compramos e tá aqui ó nosso riven uma arma copa corpo eu eu gosto né geralmente usar uma copa corpo são fácil para abrir vamos lá ver vamos ver quais são os quais são os nossos as nossas chances né e vai qualquer coisa ou pode vir coisa boa também na copa corpo né vamos ver ali se for muito difícil a gente usa o decodificador se não esquece né deixa para depois você vem aqui na sua maquininha e tem pouco espaço agora em aí tá cada vez que eu cada vez que eu pego riven eu fico vendo que eu tenho pouco espaço riven está aqui ó a sete nove acertos de precisão ah nem pensar ok a sete nove acertos de precisão consecutivos enquanto estiver no modo a showing nas falicidez ou sem receber efeitos de status ah não esse é fácil esse é fácil não vou usar não vou usar não eu tenho aqui ó quatro vai ficar aqui não vou abrir isso é muito fácil falou gente espero que tenham gostado do vídeo é essa esse aqui é muito fácil tá estamos aqui ó tá o nosso vou deixar vocês abrir aqui no cenário desmortais fala gente vou deixar aqui então mais uma vez aqui muito obrigado aqui ainda a parte que eu fiz aqui apertei tudo errado para isso aqui tá beleza assim ó bom a gente só para finalizar nosso vídeo aqui eu espero você se você tá chegou até aqui rapaz você pode muito bem peraí deixa eu te mostrar aqui ó eu já vou colocar nosso sorteio também tá aí explico um pouquinho para vocês aqui tudo já que você tá aqui no finalzinho para você vir aqui participar das lives último inscrito e vai dar uma bagunça aqui tudo bem mas não é como que é aqui seguinte gente no meu chat vão ter sorteios certo aqui no cantinho ali outro cantinho aqui mesmo que eu escrevi com chat comandos no meu chat você põe exclamação moeda a cada cinco minutinhos você ganha uma moeda certo então para você saber que você tem exclamação moeda no chat da trova tem a nossa lojinha lá se põe exclamação loja show uma loja você vai ver a loja que a gente rapaz tem volt prime tem nix tem glaive tem 40 40 tem quatro mil platinas à disposição de pacotinhos de 200 platina para você participar dos sorteios que são a partir da noite então você está vendo o vídeo sei lá horário é das 6 às 11 você compra comprar um ticket lá com duas moedinhas você compra um ticket sorteio beleza você 10 minutinhos você pode comprar um ticket tá então espero você na trovo vem vem neném tá e espero você na trovo aproveitando está aqui né se você sabe rapaz que tem deixar um like no vídeo você chegou até aqui no seu like isso acontece né hum hum ó ó deixa um like no vídeo e tudo vai ficar muito bem vem deixa um like no vídeo e você vai acordar um abraço só que fica feliz não vai além você fica feliz já sabe né bom gente espero você na live na trovo até mais deixa o like no vídeo tchau deixa o like vem pra cá vem pra trovo você também tchau a aproveita pega seus suas curvinhas e seu riven aleatório tchau Tchau.